Uma outra área que eu reputo também importante e que se alinha com a sustentabilidade, e eu costumo dizer, o Brasil ainda tem muitos desafios, alguns chamam de problemas, mas esses problemas ou esses desafios aqui no PAC serão apresentados como oportunidades de investimento. Me refiro em particular à área de saneamento básico, água e esgotamento sanitário e resíduos sólidos. No caso da água, o objetivo, portanto, é garantir não só grandes obras de infraestrutura, barragens, sistemas grandes de adutoras para levar água para regiões como regiões do semiárido nordestino, com pouca disponibilidade hídrica, mas, fundamentalmente, avançar naquilo que o Brasil ainda está alguns passos atrás, que é a área de esgotamento sanitário. Nós ainda possuímos, infelizmente, muitos aglomerados urbanos, grandes aglomerados urbanos, com pouco ou baixa taxa de saneamento. Isso é um problema, mas, ao mesmo tempo, se torna, neste momento, uma grande oportunidade para investidores, principalmente fundos de investimento, que querem enxergar um investimento seguro, rentável, que tem tarifa estável e garantida ao longo de 30 anos para um projeto de concessão ou de PPP. Então, eu quero chamar a atenção especial para isso. Quero destacar que nós vamos, junto com o que Maurício se referiu, Maurício se referiu a obras, ações de infraestrutura e na área social, mas ele falou ali de medidas institucionais. O que nós vamos buscar é a adoção. Primeiro, e essa semana já tem na pauta do Congresso Nacional, por exemplo, acelerar os investimentos no Brasil. Então, está na pauta essa semana a votação do projeto, mas querem estar participando do investimento de infraestrutura. Então, essa semana nós pretendemos fazer essa votação no Senado, já passou pela Câmara. Com isso, nós teremos um novo marco legal, mais moderno, para disponibilizar para investidores que queiram, através das debêntures, poder participar desses projetos. Tem projetos também tramitando, e que nós queremos acelerar a votação, projetos que modernizam a legislação de PPP e de concessão. Outros projetos que visam, sem perder o compromisso da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, mas acelerar e modernizar a legislação ambiental. Acelerar as licenças sem perder, evidente, o objetivo maior, que é a preservação do meio ambiente. Mas aquilo que é possível e como for possível, que seja analisado e liberado rapidamente. Também buscaremos agilizar isso no Congresso. Um outro aspecto que nós estamos, junto com o ministro Fernando Haddad e o Ministério da Fazenda, dialogando, e aí é importantíssimo, principalmente para aquelas nações que querem reafirmar seu compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade, nós estamos elaborando a criação de um fundo verde. Fundo verde com o objetivo de captar recursos de fundos de investimento, fundos financeiros, que queiram oferecer a taxas menores e queiram ajudar a viabilizar projetos de retirada da emissão de carbono. Então, por exemplo, substituição de frota de ônibus de combustão a diesel por ônibus elétrico. Por exemplo, ampliar a presença de metrô, VLT, monotrilho nas nossas cidades e, com isso, reduzir a frota de emissão de gás carbônico e de carbono no meio ambiente. Então, esses projetos poderão ser financiados e outros projetos de saneamento, de esgoto, de água, a partir desse fundo verde. Então, a ideia é que tenhamos um fundo onde o governo lance títulos para que possa captar recursos com a taxa menor. Qual é a ideia desse fundo? Porque todos nós sabemos e queremos a transição energética, mas sabemos que hoje, ainda com a escala de produção que nós temos, o ônibus a diesel custa o dobro do que um ônibus elétrico. Um projeto de VLT, veículo leve sob trilho de metrô, ele não se viabiliza apenas pela tarifa que é cobrada da população. Ele precisa de uma contrapartida da União, dos Estados e, muitas vezes, dos municípios. Então, objetivando da viabilidade econômica e não onerar excessivamente a população, é que nós estamos buscando financiar esses projetos a partir desses fundos verdes e do fundo verde que nós criaremos para captar esses recursos a taxas mais baratas e, portanto, teremos uma taxa interna de retorno desses projetos mais baixa, viabilizando todos esses projetos. Música 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 Música